Mais uma informação agora, em entrevista à revista Veja, a senadora Simone Tebet disse ter mergulhado em um abismo ao apoiar Lula na disputa contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo a parlamentar, a decisão de se aliar ao petista não foi difícil, mesmo sabendo que era um movimento de maior custo político dos seus 20 anos de mandatos consecutivos e 35 anos de política. Tebet também comentou declarações de Lula durante a campanha segundo as quais o agronegócio brasileiro é direitista e fascista. Na avaliação dela, foi uma fala infeliz, mas acredita em arrependimento por parte do petista. Por fim, interpelada sobre apoio incondicional a Lula, Simone Tebet disse que não o faria, pois não é assim nem com as próprias filhas. Você, Mota? Tomara que ela não leve o país com ela para esse tal abismo aí. Olha, no mundo ideal, os políticos tomariam as suas decisões baseadas apenas nas suas convicções, nos seus valores. Na vida real, a política não funciona assim. Na vida real, um político faz um cálculo do custo e do benefício de uma aliança. Mas, às vezes, os políticos erram nesse cálculo. A história recente está cheia de políticos que erraram e perderam credibilidade, perderam mandatos. Tem políticos que perderam centenas de milhares de votos. Porque o eleitor mudou. E muitos políticos ainda não entenderam isso. Portanto, é preciso que os políticos de hoje estejam preparados para as consequências das suas escolhas. Quando se apoia alguém, especialmente numa campanha presidencial, você não está apoiando só o indivíduo. Você está apoiando um projeto político. Numa campanha como essa, é o futuro do Brasil que está em jogo e o eleitor não vai se esquecer. Salles. Veja, o apoio formal da Simone Tebet vale muito pouco. E por que vale muito pouco? Porque o eleitor que votou na Tebet, ele queria uma alternativa. Na medida em que ela própria escolhe a pior alternativa, o sujeito fala Mas, peraí, foi para isso que eu votei na Simone Tebet? Ela aderia ao Lula? Ela aderia ao PT? Aderia a tudo de errado que o Brasil tem que estar com esse grupo aí? Quer dizer, eu fico me imaginando as pessoas, eu conheço alguns que disseram, não, eu quero a terceira via, votei na Tebet e tal. Ok, mas no momento em que a Tebet vai lá do lado do Lula e franqueia apoio a ele e ainda desmergulhei num abismo, ela sabe que ela está apoiando um cara que tem todos os problemas que ele tem, que a gente não pode dizer aqui porque esse trem aqui está censurado. Mas o fato, o fato é que ela quer ser ministra, então ela está fazendo esse teatro todo só para tentar justificar o injustificável, ela quer ser ministra do Lula. E, portanto, ela está fazendo esse oferecimento de apoio e tal, para que não seja ministra da agricultura, né? Só que o estado dela, Mato Grosso do Sul, que é um estado muito ligado ao agro, não vai perdoar, assim como não vai perdoar a Soraya. A Soraya Tronic foi uma que se elegeu se dizendo a senadora do Bolsonaro e tudo mais, a senadora do Bolsonaro, depois foi lá falar para ele que era a onça do Pantanal para ele não cutucar com a vara curta, que não sei mais o quê. Ou seja, é o exemplo, vai ter o mesmo fim, e aí o Mota citou aqui filosoficamente, vai ter o mesmo fim da Peppa. Para acabar, o cacique político zero, essa turma não se reelege numa menor hipótese, porque gente traíra na política se dá a mão. Gueredo. É, em primeiro lugar, Vitor, a gente tem que deixar claro que Simone Tebit deu a impressão, a imprensa construiu a impressão de que ela teve um grande resultado no primeiro turno, mas isso não é verdade. Simone Tebit teve o quê? Cinco por cento no primeiro turno? Ela é de um dos maiores partidos do Brasil e ela assumiu, lembre-se, Simone Tebit assumiu a posição de a candidata da terceira via. Ela entrou tirando todo mundo que era da terceira via. Lembrem de quantos foram cogitados para a terceira via. Foi cogitado João Dória, foi cogitado Eduardo Leite, teve um monte de gente cogitada. E aí, os partidos ali, do que se chamava de Centro Democrático, se uniram em torno do nome da Simone Tebit. Diziam que ela teria, eu me lembro, de aqui na Jovem Pan, debatendo com um colega de esquerda, dizendo, ele dizendo, ah, em agosto a Simone Tebit já está com dois dígitos nas pesquisas. Essa era a expectativa que se tinha para a campanha dela. No final, ela conseguiu ali alguns votos, simplesmente por não ser Bolsonaro e não ser Lula, como o Salles falou. Agora, esse mergulho que ela faz em direção ao abismo, né, esse abismo no qual ela está mergulhando, eu acho que ela está tendo uma visão lúcida da situação, realmente é um abismo. Agora, ela está vendendo a alma ao diabo, ela quer ser ministra, o Salles colocou bem, está óbvio que ela quer ser ministra. Ela não teria a menor chance de ser ministra da agricultura no governo Bolsonaro, Bolsonaro não quer ver a Simone Establishment, nem de pintada de ouro. Então, ela fez a aposta de que o Lula vencerá as eleições e ela poderá ser ministra e quem sabe, assim, construir uma carreira política num posicionamento diferente. Já que, esse tal centro, essa tal terceira via, essa era uma ficção, era uma peça fictícia, imaginária, na cabeça de alguns de uma elite paulista, que não tinha voto. Mas a posição dela atual é a posição de quem mais velha na política é impossível. Ela quer um carguinho, ela quer uma boquinha, ela quer um ministério para se fazer. Normal, tudo normal, já estamos mais do que acostumados com isso. Agora, alguém pensar que a Simone Tebet influencia o voto de algum eleitor, eu estou com o Salles nessa história 100%, vai acabar que nem a Pepa, vai acabar com o capital político completamente destruído e não se reelege mais para o próximo mandato. Gazé? Olha, a razão é total de que o traidor, ele não tem futuro político, né? Porque o eleitor, ele até pode achar bonito a traição, mas odeia o traidor. Até quem é apoiado por ele, né? Isso já é um ponto pacífico. Agora, trocaram o chip da política no Brasil. E acabou aquele tempo da política indefinida. E aí, nesse ponto, é que eu acho que a Simone Tebet é bem melhor, por exemplo, do que o Ciro Gomes, que nem falou o nome do Lula e pronto, sumiu. Eu entendo que a Simone Tebet acertou no novo modelo político de decidir. O que não dá é para aceitar, por exemplo, a vice dela, Mara Gabrilli, que decidiu não apoiar ninguém. Isso não existe. Não existe na urna essa opção de terceiro candidato nenhum. É um ou outro, quem anula o voto dá a outra pessoa o direito de votar por ela. Então, abraçando o Lula com todos os seus problemas, com toda a sua história, Simone Tebet estará com ônus e bônus de ser ao lado do PT. E todos que ficam ao lado do PT têm um caminho difícil. Mas as eleições agora mostraram o seguinte, quem não era de um lado nem de outro, desapareceu. Olha o PL, o maior partido, porque apoiou explicitamente o presidente Jair Bolsonaro, segundo o maior partido que sai das urnas, o PT, porque apoiou o ex-presidente Lula. Por que eu estou dizendo isso? É que acabou aquele negócio do político que não era nada. O político tem a obrigação de dizer, eu estou desse lado, para que o eleitor saiba. Essa que é a honestidade intelectual. Não vou discutir o mérito da Simone Tebet se mergulhar no vazio. Agora, o vazio maior seria não apoiar ninguém. Eu não perdoe o político que quer fazer uma cara de que qualquer um e roubar votos. Isso é roubar votos, porque ele vira uma pasta, o eleitor não sabe de que lado ele está. Aí é que é a confusão. Então, você acha que ela optou pelo lado errado, mas só de optar, ela já fez sim uma decisão importante e diferente da Mara Gabrilli, que fez uma denúncia grave contra o PT, e em vez de decidir e falar abertamente em quem vai votar, fica escondido. Então, é essa a ideia, de ir para um lado ou para o outro. Acabou o tempo do político ficar mais ou menos, como vai ser o par, acabou. Olha o Salles aí, uma opinião mais explícita do que essa, olha o resultado, o resultado foi muito bem sucedido. Então, essa é a nova ideia da política, de ser explícito, aberto, mesmo que seja do lado contrário.